Curtiu, né? Quebrou o pescocinho, né, safadinha? Que é nóis, cachorreira. Vai fazer barulho para o pessoal ficar prestando atenção em você. Aquele cara que faz muito barulho é porque é uma pessoa muito deprimida. Precisa fazer barulho para as pessoas me verem. É uma pessoa, vamos pegar pesado pra caralho. É uma pessoa inútil que precisa fazer barulho para ser ouvida. Hum, que delícia! Agora você precisa cortar giro para fazer sucesso. Agora você precisa empinar para fazer sucesso. Você precisa fazer um monte de coisa para fazer sucesso. Se você quer isso nesse canal, pode se inscrever e vai tomar no teu cu. Agora se você quer um negócio diferente, sem putaria, você encontra o canal certinho. Entendeu? O melhor canal do YouTube está aqui. Sem putaria. Entendeu? Aqui nós não tem putaria. Aqui o negócio é sério, mano. Aqui o negócio é sério, né? Então não tem putaria, não tem baderna, não tem corte de giro, não tem grau. Tem nós, velho. Nosso dia a dia, nosso jeito simples de ser. Agora você está ali procurando um abaderno que não vai te somar em nada na sua vida, parabéns. Continua com os babacas lá que fica cortando giro, putaria 4. Que não soma nada na vida de ninguém. Aqui a gente mostra a cidade, mostra nosso dia a dia, mostra tudo. Ao contrário de muitos por aí que mostram bosta nenhuma, só mostra lixo na internet. Então é isso aí, galerinha. Eu vou até o próximo vídeo e fui. Vamos estacionar ali naquele. Ô tio, ô tio. Ai não tio. Vai tomar multa. Vai tomar multa aí tio. Vai tomar multa aí tio. Vai tomar multa aí, ó. Os piquitos lá em cima, a gente está olhando lá em cima lá, ó. Jingle bell, Jingle bell, acabou. Papel, vamos dar uma volta aqui. Vou deixar a Dream. Vou deixar um live de novo. Silica deiastic oil. Acho que eu vou deixar. Ah tá no passo estão lá, gar小時. Ah tá no passo, ó. Legendas por TIAGO ANDERSON